Paxa Preto, Paxa Preto, B.S. é Paxa Preto Mano Zaf, Mano Zaf, eu quero putaria Tô sem 250, vou fuder no 180 Mano índio, mano índio, eu vou cair de preta Vou fuder sem camisinha, hoje eu vou pra Mano Zaf, Mano Zaf, eu quero putaria Tô sem 250, vou fuder no 180 Mano índio, mano índio, eu vou cair de preta Vou fuder sem camisinha, hoje eu vou pra Mano Zaf, Mano Zaf, eu quero putaria Tô sem 250, vou fuder no 180 Mano índio, mano índio, eu vou cair de preta Vou fuder sem camisinha, hoje eu vou pra Do chão, do chão, do chão, do chão, do chão, do chão Ai, 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 quem me nape beza? Vou botar tudo na cheta Ai, 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 quem me nape beza? Vou botar tudo na cheta Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Salaquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu palco contão Toma, 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 toma Amore, üzalei Hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até subir e descer O papel, faz você E hoje é tão forte, 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 forte E então Esse monta praia, ué Bota, 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 bota aqui Bota, bota, bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Essa é a tropa do tubarão Pega a tropa do tubarão Pega a tropa do tubarão Pacha preto, B.S.F. Pacha preto